132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a debater os recentes atos de violência ocorridos no Estado em decorrência do processo eleitoral atualmente em curso, e a receber e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor, especialmente a resolução 23.555 de 2017, que dispõe sobre o calendário eleitoral de 2018, recomendo aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza, promovidos por essa casa, que evitem, em seus pronunciamentos, conteúdos que possam ser caracterizados como propaganda eleitoral. A presidência convida a tomar assento da mesa os seguintes convidados. Renata Campos de Miranda Bragança, membro da Frente de Evangelicos pelo Estado de Direito. O senhor William Santos, presidente da Comissão de Direitos Humanos, Ordem dos Advogados do Brasil, OAB Minas Gerais, representando Antônio Fabrício de Matos Gonçalves, presidente da OAB. A senhora Alessandra César Mello, presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Beatriz da Silva Serqueira, coordenadora-geral do Sindicato Único dos Trabalhadores em Minas Gerais. O senhor Robson Sávio Reis Souza, membro da coordenação do Fórum Mineiro de Direitos Humanos. O senhor Romualdo Alves Ribeiro, vice-presidente da Central de Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, representando Valéria Pérez e Morato Gonçalves, presidente da Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Também convidamos a Luíso Daniel Fagundes, coordenador-superintendente de investigação e polícia judiciária da Polícia Civil de Minas Gerais, representando João Tassílio Silva Neto, chefe da Polícia Civil de Minas Gerais. O senhor Romulo Luiz Veloso de Carvalho, defensor público, representando o Gério Patrocínio Soares, defensor público-geral do Estado. A senhora Andréa Cristina de Miranda Costa, juíza de Direito do Fórum Eleitoral da Capital e presidente do Gabinete Institucional de Segurança nas eleições de 2018, representando Pedro Bernard de Oliveira, presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais. Convidamos também o senhor Bruno de Castro Engler, Florencio, deputado estadual eleito. Foi chamado Romualdo Alves Ribeiro. É a lista que está aqui de confirmação que o Sandro não passou. Não, peraí, a gente resolve para a senhora de maneira alguma. De maneira alguma. Eu preciso dar cadeira para a doutora, para a juíza. Nós vamos acomodar a senhora aqui. Só um minutinho, meu doutor. A consultoria da casa vai analisar a resolução da mesa, para a presidência decidir se há enquadramento ou impossibilidade devido à resolução que nós temos. Correto, mas todo procedimento aqui, companheiros, a gente precisa fazê-lo dentro do regulamento da casa. Isso. Ainda que é divergente da minha opinião, trata-se também de um deputado estadual eleito, e que, como convidado, caso tenha impedimento do... Não, companheiro, o senhor não está me ouvindo. Eu preciso que o senhor escute. A mesa está tentando conduzir os trabalhos. Há um questionamento que foi feito. A presidência verifica. O senhor não determina que a aplicação da regra... Desculpa. Desculpa, amor. O senhor não aplica. Aplica é a presidência. Me desculpe. A mesa da presidência, eu como presidente aqui, eu preciso aplicar qualquer medida dentro do regramento que nós temos, da casa. O senhor me desculpe. Ok, está justificado. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. A presidência suspende os trabalhos para entendimento. E o senhor não desculpe. A presidência suspende. A presidência suspende. A presidência suspende os trabalhos para humour para aproximar-se. Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo texto Legenda Adriana Zanotto 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 E isso é muito triste Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto